Dois caminhões tanque carregados com querosene de aviação vieram de Itumbiara, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Um alívio para o aeroporto de Goiânia, um dos 11 no Brasil com o estoque de combustível zerado. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Pelo menos quatro voos foram cancelados. A previsão era meio de 10 e acabou que transferiu para 11h50 e vai ver ainda qual é o risco de ser cancelado. 11h50 da noite? Sim. Por conta da paralisação, frigoríficos e granjas decidiram suspender as atividades e deram folga para os funcionários. A produção agropecuária é movida a combustível, ela é movida a óleo diesel, com seus tratores, com suas máquinas, com seus equipamentos. Enfim, nós estamos todos no mesmo barco. Na CEASA de Goiânia, o movimento continua baixo e os alimentos apodrecendo. Prejuízo para todo mundo. A CEASA nossa de Goiânia, ela também abastece o interior do estado, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. Essas pessoas não puderam vir e quem estava por aqui também não pôde ir. Na CEASA de Anápolis, a solução para evitar o desperdício foi doar os alimentos. Apesar da trégua anunciada pelo governo em Brasília, a paralisação dos caminhoneiros continua em Goiás. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do estado de Goiás diz que ainda não é possível calcular o tamanho do prejuízo causado pela paralisação. Mas entre os empresários, é consenso que o governo perdeu o controle da greve. Seria necessário urgentemente uma reflexão a respeito desse movimento, porque os prejuízos já são bastante grandes e está de toda forma prejudicando a população. No polo farmoquímico de Anápolis, responsável por 20% dos medicamentos produzidos no Brasil, já existe o risco de faltar remédio para a população. A gente não consegue escoar os medicamentos acabados e o que é pior, a gente não está conseguindo trazer os insumos, as matérias-primas, os materiais de embalagem, as roupas estéreos para fabricar injetáveis. Então, eu acredito que a partir de segunda-feira, várias sessões de várias indústrias, os trabalhadores terão que ficar em casa porque não tem insumos para fazer a produção de medicamentos.